E aí pessoal, estou aqui no Aquário do Santos, eu falei que eu fui filmar para vocês aí, esses peixinhos aqui, só que tem muita gente dentro, tem bastante gente aqui, os peixinhos aí no Aquário, vamos filmar aqui os outros, aqui tem uns maiorzinhos, um pouco colorido, a entrada do Aquário, em Santos e Ossipê, os peixinhos aí, e vão lá filmando aí, filmando aqui, tem um peixinho maior aqui, eu acho que, se vê, consta os quadros que eu sou aí, o bairro, os dois quadros ali, e a Amoriteira, e eu vou filmar aqui, depois eu volto a aliançar os quadros, aqui as pessoas, e o bairro. Já filmei as bagres aí. Não é bagre? Não! Tem um pouco de barulho pro sol aí, mas é isso aí, vim, vim ver o que que eu vou filmar aqui. Esse aqui eu acho que é um papu, não sei o que, deve ser um papu americano, é um papu, não sei, mas é estrangeiro daí, porque ele é diferente a pele dele, é, aí zoiudo. Vamos trancar, depois a gente volta, pra poder chovar, aí o pessoal, os bichinhos estão lá. E aí eu volto ali, alfinando ali, e é bastante gente aqui, é meio pequeno o papu aqui. Um olhou pra mim! Um olhado! Um olhado! Um olhado! mas ele está com topo de cima. Aquele meio assim, mano. Que bonitinho. Se você não achar bem, deixa o sapo. Uma boa. Só que eles são diferentes. Eles têm uma... uma grande diferença. Se alguém ela virou. Mas está faltando uma doce também. A outra não gosta. A outra não gosta. Pensa nesta espoia. Tem doce. Parece que tem um tipo de doce. Um tipo de doce. Um tipo de doce. Mas está mantido, gente. Aqui está muito difícil. Vamos aqui, né? Que tem mais um espetinho. Vamos a outra água. Eu arrumo para vocês, assim, eu acho que tem muito Deus. Obrigado. Quonte vai crescer muito. Rigo! O que é isso? Vamos lá. Eu vou vir pra cá, depois eu filmo ele lá, eu filmo aí, sim. Tá aqui. Tá aqui. O Arthur vem vendo o cubarão forte. Cadê? Acho um pouquinho esquisito. Acho que é um frigate do cubarão. Parece. Aqui tem uns peixinhos engraçados. É um símbolo com esses peixes. Mas é um aquário aqui de Santos. Aqui tem uns peixes. Está aqui. Aqui. Olha o que eu entrei. É um cheirinho aqui. Olha o que que é lindo. Olha o que que vem. E aqui, ó. Não sai da língua. Vamos tomar aqui e... Depois eu volto e o peixe é uma toca e eu puxo pintado. Cibarão gato. Tem certeza que o cibarão gato, né? O pequeno tá na toca e ele não sai da boca. É um peixe que esta bem. É um peixe. Está bem, esprechei! É um peixe que estrange esse peixe aí não. É um peixe que estou mostrando. É um peixe que está me ensinando. É um peixe que estrangeiro não. Um monte de peixe. Certo? Vamos... Um monte de peixinhos pequenos. Tem vários peixes ali. O barco, o escudo, o barco, o sangue, a flor, a flor, a tricografia. Com CID, o barco, o barco, o barco. Pequenos. Eu peixe desse estava fazendo um tabela. Muito... Aqui é o casco do lado da rodoca, os galhos da árvore. Mas tudo em papo macios. Aqui é o casco do lado da rodoca, o casco do lado da rodoca. Aqui é o casco do lado da rodoca. E o casco do lado da rodoca fica difícil. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco da história do casco. O que é que eu vou parar lá? Mas, enfim, eu não vou... ... dessa história... ... da fome de quebra. Desculpa, aqui está a fome agora. Vamos para frente. Vamos para frente. E aí vai virar aqui, esse aqui, e aí é outro. E aí 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 E aí